Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu tô aqui, ó, segurando vocês com um estilo vlog, porque, como vocês já viram no título desse vídeo, eu quero mostrar todos os souvenirs de viagem, memórias de viagem que eu encontro pela minha casa e quero compartilhar com vocês num estilo de vídeo mais divertido, tranquilo e gostoso de assistir. Então, vamos lá! Bom, eu tô aqui do lado da minha estante belíssima, que eu ainda não mostrei pra vocês. Eu fiz umas mudanças aqui no meu escritório, se você quiser um tour pelo meu escritório aqui com as mudanças que eu fiz, deixa um comentário aqui embaixo, que aí eu posso mostrar cada cantinho, mas eu quero começar com essa estante aqui. Bom, ela tem basicamente só souvenirs e livros. Aqui em cima fica toda a coleção de globos de neve. tem o Rio de Janeiro, Toronto, San Diego, Havaí, Nova York, lá atrás tem Chicago, aqui tem Amsterdã, tem essa casinha fofa da Grécia. Eu, infelizmente, nunca fui pra Grécia ainda, mas uma amiga minha, a Lisa da Alemanha, trouxe pra mim. Aqui temos Amsterdã, Irlanda, Denver, Chile, Paris, o Titanic, quando eu fui em Belfast visitar o museu lá na Irlanda do Norte. Temos também Keystone, no Colorado, Chile, San Francisco, na Califórnia. Esse aqui que eu acho bem fofo, do Halloween, nos Estados Unidos, e esse de New Mexico, que ao invés de ter água e glitter como os outros, tem areia, porque é um deserto. Descendo aqui, temos essa máquina de escrever bem antiga, que ainda funciona. Tem essa colher, que é um desejo de sorte irlandês, que eu ganhei da minha amiga Manuela, que tá morando lá. E esse Playmobil de Nuremberg. Pra quem não sabe, Playmobil é alemão e foi criado em Nuremberg. E eu visitei essa cidade ano passado, no meu mochilão. Então, temos esse Playmobil, que é um souvenir de lá. Aqui ao lado, temos esse souvenir fofo do Temple Bar de Dublin. Ele é tipo uma moldurinha, sabe? Dá pra pendurar tanto na parede quanto deixar assim, apoiado. Eu deixo ele aqui. Esse é um dos pubs mais famosos lá da cidade. E temos também esse porta-joias, que eu comprei lá em Cusco, quando eu visitei Machu Picchu. Que belezinha. Tá escrito Cusco aqui, ó. Aqui embaixo, além de livros, temos esse bondinho, que é de San Francisco, da Califórnia. Essa flauta que eu trouxe de La Serena, no Chile. Uma flauta feita por artesãos. E tem esse porta-incenso, incensário, do Peru, se eu não me engano. Agora, aqui embaixo, tem mais livros, mas tem um souvenir, que é essa plaquinha de Flórida, com o meu nome. Outra plaquinha que eu tenho com o meu nome é essa de Paris. E lá em Paris, todas as plaquinhas de rua têm essa cor e esse formato. Só que, claro, um tamanho muito maior. E essa aqui, com o meu nome, também é bem fofa. Vindo pra cá, onde é o meu escritório, no mapa, tenho várias fotos. Tenho também um chaveirinho que veio de Cusco, do Peru. E esse aqui, que veio da Colômbia, de Monteria. Esse aqui eu ganhei de uma menina que morava na mesma host family que eu, agora em Toronto. Aqui ao lado das minhas canetas, eu tenho a minha hula, que essa lei, infelizmente, quebrou o braço. Mas ela continua aqui, eu trouxe ela do Havaí. E desse lado, eu tenho esse souvenir aqui, esse gatinho da riqueza e da sorte chinês. que eu comprei em Tchai Natal, em San Francisco, na Califórnia. E saindo do meu escritório, vamos ver o que tem no meu quarto de souvenir de viagem. Ha! Achei! Tchaná! Aqui do ladinho da minha cama, eu tenho esse espacinho, onde eu coloco o livro que eu tô lendo, umas conchinhas, umas pedrinhas, um creme pra passar nas pernas à noite. E a minha torre Eiffel, essa aqui eu trouxe de Paris. Ela encaixa assim, ó, e foi mais tranquilo eu trazer na mala. Eu acho que eu paguei, sei lá, 10 euros, alguma coisa assim. Tem Paris escrito aqui, e eu adoro essa torre Eiffel. E saindo do meu quarto, a gente vem pra outros ambientes aqui, que também sofreram algumas mudanças, desde os últimos vídeos de decoração e diário da reforma, que eu postei no canal, quando a gente comprou esse apartamento e fez toda a reforma sozinha. Se você ainda não viu essa série de vídeos, tá muito legal. Vou deixar nos cards, que eu nunca lembro se é aqui ou aqui, mas ficaram bem bacanas esses episódios. Então algumas coisas mudaram, e se vocês quiseram também posso trazer um tour atualizado da minha casa. Só que aqui em cima, ó, temos algumas coisinhas, vamos lá. Além de alguns livros de culinária e tal, tem esse, essa latinha aqui, que ela é de Paris, e são de bombons de Paris e tal, e na verdade eu comprei ela num brechó. Então ela era de Paris, mas eu comprei ela nos Estados Unidos. E algo muito especial, que é isso aqui. E a minha host family de Toronto me deu esse maple syrup, que é o xarope de bordô deles, dessa árvore de maple, que é como se fosse um melado de cana, um mel, só que vindo dessa árvore, e colocaram a minha fotinho ali. Olha só que coisa mais fofa. E esse aqui é o meu cantinho de bar bebidas aqui na minha casa. E olha só, aqui a gente também tem um souvenir. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Marta Saxer, que mora em Nova York. Ela tem um canal aqui no YouTube bem legal sobre Nova York, e ela me deu esse copinho de shot. Além disso, eu também ganhei esse vinho quando eu fiz o meu intercâmbio e tour pelas escolas da Kaplan em 2018. Ainda não abri. E comprei esse pisco no Chile, quando eu fui visitar o país em 2018. Fiz vários vlogs aqui pro canal também. Ainda não abri o pisco. Acaba que souvenir são memórias também que você tem, né? Não só aquela coisa que você compra em loja de souvenir, mas como, por exemplo, um pisco, que é uma bebida daquela cidade tradicional daquele país. Ou então, sei lá, o xarope de bordeaux que eu ganhei da minha host mom agora em Toronto. Então essas coisinhas que a gente vai guardando, né? Com o tempo. Agora uma coisa que é super souvenir e que eu amo, e que eu preciso de uma geladeira maior só pra eles, são os ímãs de geladeira. Ó, essa é a minha geladeira e todos os ímãs que eu tenho. Muitos deles também agora são fotos minhas e tudo mais, mas eu vou passar rapidamente pra vocês verem um por um. Amsterdã, Manaus, Edimburgo, Peru, Praga, uma fotinho minha e da Bru, Pomerode, aqui pertinho de Blumenau, Berlim, Escócia, Salzburg na Áustria, Olinda, Budapeste, Chicago, Nova York, Roma, Roma, O Monstro do Lago Ness, na Escócia, Cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, Bruxelas, Londres, Chile, no Vale do Elk, Sérvia, e esse aqui foi um presente de uma amiga, porque eu nunca fui pra Sérvia, mas ela me deu, Veneza, na Itália, quando eu visitei em 2018, O Alasca, eu também não visitei mais meu host dad, do meu primeiro intercâmbio, me deu esse ímã, Toronto, Califórnia, uma foto minha no aeroporto, segurando a mão da Bru, Sorrento, na Itália, a cidade onde eu pedi a Bruna em casamento, Chile, Gramado, no Rio Grande do Sul, Bélgica, O Mapa de Outlander, na Escócia, Paris, A Casa de Monet, em Paris, na Normandia, Eu, na Times Square, Eu e a Manu, na Irlanda, Oxford, na Inglaterra, Oxford, na Inglaterra, e esses dois ímãs eu ganhei de uma seguidora que foi lá em Oxford, me ver que ela morava lá, e achei muito fofo. Uruguai, meu irmão foi pro Uruguai e me deu esse ímã, e por último, mas nem menos importante, as Cataratas do Niágara, em Canadá. E olha que bonitinho, esse alce na canoa. E agora pra finalizar, tem algumas lembranças de viagens, souvenirs, que eu... Ah, eu considero um souvenir, que eu trouxe de algumas viagens e que estão dentro dessa caixa, que fica aqui dentro do meu escritório, e que eu preciso mostrar pra vocês. Essa é a caixa em questão. Essa é tipo a minha caixa das lembranças, onde eu guardo muitas coisas, como até, por exemplo, o meu Discman. Então tem Discman, tem fotografias, eu e meu pai, por exemplo, quando eu era pequenininha, mas tem muita coisa de viagem também, e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Um cartão postal da Brooklyn Bridge, em Nova York. Sim, a sacola da loja do Museu do Mozart, em Salzburg. Tickets de atrações que eu visitei durante o meu mochilão pela Europa, pelo leste europeu. Então tem muita coisa aqui. Ó, esses folders de cidades que eu gosto bastante, eu guardo, folders informativos com história e tal. O Oyster Card pro transporte em Londres, sobre Berlim. Então, tudo que tá incluso no Berlim Card, e também algumas dicas de turismo, museus, lugares pra ir, visitar, comer. Cartão postal que eu ganhei da Manu, de Dublin. Um cartão postal de Denver. Um cartão postal do Colorado. Um cartão postal que eu comprei na Califórnia. Outro cartão postal em Delmar, na Califórnia. Esse cartão postal que eu comprei no Havaí. Cartão postal que eu comprei em São Francisco. Que lindo esses cartões, né? Eu nunca vou ter coragem de usar, ó. Estão todos em branco. Mas é porque eu acho eles lindos. Uma época eu até enfeitava o meu quarto com eles. Outro do Colorado. Outro do Havaí. O mapa do visitante em Dublin. Com o mapa da cidade, o que fazer. O mapa do metrô de Paris. E esse aqui é grande, viu? Eu lembro como eu tinha o sonho de ter essa sacola da Lá do Rê. E de experimentar os macarons da Lá do Rê em Paris. E eu fui quando eu não era vegana ainda, né? Agora, recentemente, a Lá do Rê lançou o macarão vegano. Mas eu não experimentei ainda. Só que isso aqui foi da época em que eu fui, gente. E eu guardei tudo. Ó, eu guardei o menuzinho com os sabores. Com o quanto custava cada coisa. Eu guardei o saquinho que eu comprei. Os macarons. Aquele saquinho mesmo pra comer na hora. Eu guardei a notinha. Vamos ver quanto que custou. Isso aqui foi em 2015, tá? 19 de abril de 2015. 38 euros em macarons. Mas era um sonho, né? Então, tá valendo. E sobrevive até hoje essa sacola e tudo que tá dentro dela. Só não os macarons, é claro. Bom, e esse foi o vídeo diferentão de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter feito esse tour, esse giro aqui. Pelos meus souvenirs e memórias de viagem. Me conta aqui embaixo se você também faz coleção. Algum tipo de coleção das suas viagens. De globinho de neve, de uma geladeira, canetas, lápis. Tem tanta coisa, né? Ou até como eu faço também de tickets de museu, de atrações que me marcaram. De ticket de show, de sacolinha de alguma loja. Me conta aqui embaixo que eu vou querer muito saber. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!